Você me faz sorrir, essa parte eu não sei. E quando você vem, você me cabe mais tranquilo. Eu sou daqueles que cantam só o financeiro, porque eu não consigo decorar as letras, eu esqueço tudo. Falar em esquecer, a gente vai comentar sobre esquecimento daqui a pouco. O assunto de hoje vai ser também esquecimento, entre outros. Oi gente, hoje falando nisso, 7 de setembro, mas ao vivo aqui juntinho com você. Um assunto incrível, tá rapidinho por conta do horário eleitoral. Mas já já a gente vem com o nosso entrevistado, que já está posicionado aqui no estúdio. Mas a gente sempre começa com a mensagem para alimentar um pouquinho a nossa alma e alimentar um pouquinho o nosso coração. A gente tem que aprender o seguinte, que o poder de Deus é divino, o poder dos homens não. Coitada daquela pessoa que pensa ser a dona da verdade. Porque um dia a vida mostra realmente quem tem razão. Então não se preocupe, lei do retorno, é assim que funciona. Hoje é sexta-feira, feriadão, mas a gente é ao vivo aqui. Luquinha, o que tem no programa? Só o STF nega pedidos para suspender a ineligibilidade de Lula. E esfaqueador de Bolsonaro disse agir em missão divina. Bora conversar? Anote os contatos e participe ao vivo do programa. E hoje tem sorteio para vocês no nosso Instagram também, no nosso Face. Tem o Kit Tracta então para você concorrer, dá tempo ainda. Curtiu, compartilhou, marcou das amigas no Face se você participa. E no Instagram o Kit também para você cuidar muito bem da saúde da sua boca. Da Ortovip tem o resultado então acabando o programa, viu? Bora conversar bastante? Hoje é dia de papo de sexta. Te mandar um beijo muito carinhoso, antes de mais nada, meu querido irmãozinho Luciano, meu hair stylist. Ah, que legal. Falou só, manda um beijo para a avó, Maria Massagrande, Luquinha. Ela adora o programa e toda tarde está aqui com a gente. Que bonitinho. Um beijo no seu coração. Minha querida. Dona Maria Massagrande. Bom, o tempo passa para todo mundo, a gente sempre comenta aqui, que só não envelhece quem está morto. Graças ao bom Deus, a idade vai chegando. Só que aí a gente precisa redobrar alguns cuidados. E ele está aqui para nos orientar. Ele que é geriatra e médico também, orto-molecular, doutor Luciano Bertolini. Doutor... Ei, doutor. Chega junto. Vamos tirar nossas dúvidas. Vamos participar. Olha, o doutor já falou uma coisa ali, Solante, que eu não sei não, viu? Eu acho que eu já estou dentro disso. O esquecimento. Do esquecimento, só. É. Porque muitas vezes, aliás, um alerta também que a gente vai fazer no programa, aumentou muito o número de doenças sexualmente transmissíveis nos idosos. Por que que isso está acontecendo? O doutor já já vai explicar para a gente. Agora, obrigada, viu, doutor Luciano? Feriadão. Podia estar na praia saigando. É mesmo, né? Mas aqui também é bom. Aqui é bom demais. A gente estava comentando lá fora sobre esquecimento, né? Isso. A gente fala assim, ah, está ficando velho, está esquecendo. E não é assim que acontece. O esquecimento, ele está mais associado ao Alzheimer ou, de repente, ele pode ter alguma outra relação que a gente desconheça e acha que é Alzheimer? Sim, é importante falar sobre isso, porque nem tudo que se esquece é Alzheimer. Nós temos hoje o comprometimento cognitivo leve, que começa a partir da quinta década de vida e está relacionado com estresse, com falta hormonal, com estilo de vida, com erro alimentar, com falta de exercícios. E esse comprometimento cognitivo tem que ficar atento e sempre fazer um teste de avaliação cognitiva para ver se isso é perigoso ou não. Perigoso no sentido de caminhar para uma demência ou não. Mas nem tudo que você esquece é Alzheimer. Você pode... Hoje a gente tem tratamento para ajudar essa primeira fase do declínio cognitivo, que é um grande ganho na sua longevidade. Ok, daqui a pouco a gente vai saber como é que se testa, Luquinha. Agora, se eu não me engano, essa próxima pergunta que a gente tem, que chegou pelo WhatsApp, tem um pouco a ver com isso. Vamos lá. Lucas, oi Solange. Eu assisto todo dia o programa de vocês. Eu moro com a minha mãe e a minha mãe tem 73 anos de idade. E eu gostaria de saber uma pergunta, que como que a gente sabe, antes de ser diagnosticado o mal de Alzheimer, como que a gente sabe que uma pessoa idosa está com o mal de Alzheimer? Ou está começando o mal de Alzheimer? Quais os sintomas? Um grande abraço e um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Um beijo no seu coração, linda. Boa pergunta, né? Porque, primeiro, o próprio idoso pode perceber que está perdendo a memória e ter a queixa objetiva. Olha, eu acho que eu estou perdendo a memória. Ou, então, a família começa a perceber que está tendo algum deslize em relação a palavras, atitudes, comportamentos. E é a primeira hora de procurar o médico, porque com o teste que a gente tem hoje cognitivo, a gente consegue avaliar se isso é um comprometimento leve, declínio leve, ou se já é um comprometimento de demência, Alzheimer, aterosclerose. É fácil detectar junto com um bom teste cognitivo, junto com uma boa história e também uma avaliação, talvez, de uma ressonância magnética para avaliar a parte cerebral, anatômica cerebral. Quer dizer, a parte dos parentes, de quem vive perto de um idoso que, de repente, esteja esquecendo a coisa, qualquer coisa, é observar o comportamento. Agora, a gente não esquece desse carinho tão grande que vocês mostram por nós aqui e a gente também por vocês. Um beijo especial para a Rosária do Joguari, também a nossa querida, o querido Marcão de Lavrinhas, a Angélica também muito fofa aqui. Obrigado pelo carinho e companhia. A gente volta mais a falar sobre saúde, a sua saúde na terceira idade. Mas agora a Solange junto com a Daniela Lopes trazem para a gente notícias da redação. O candidato à presidência pelo PSL Jardim, a Jair Bolsonaro, ele deixou a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora e foi transferido na manhã desta sexta-feira para São Paulo, para o Hospital Albert Einstein. E é para lá que nós vamos agora com o repórter Agostinho Teixeira ao vivo. Boa tarde, Agostinho. Aqui no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, acaba de ser divulgado o primeiro boletim médico do quadro de saúde do candidato Jair Bolsonaro. É um boletim curto, conciso, dizendo apenas que ele deu a entrada hoje pela manhã e que está passando agora por uma bateria de exames a partir da ação de uma equipe multidisciplinar de médicos. Quem assina esse boletim é o diretor-superintendente aqui do Einstein, o doutor Miguel Sindoroglu. A expectativa é de que depois dessa bateria de exames, um novo boletim médico seja divulgado ainda hoje. Agora há pouco, o Major Olímpio, que é da coligação de Jair Bolsonaro e que é candidato ao Senado, veio aqui do lado de fora, falou com os jornalistas, disse que Bolsonaro está consciente, disse que não há ainda a previsão de quando ele irá retomar as atividades de campanha, que está suspenso até a segunda ordem, disse que agora o que a coligação quer, o que as pessoas próximas de Bolsonaro querem é que seja investigado a motivação dessa ação. Se foi apenas um ato de alguém desequilibrado ou se houve algum outro tipo de motivação política. A movimentação aqui do lado de fora do hospital é grande, de jornalistas e também de apoiadores de Bolsonaro. Muito obrigada, Agostinho. A qualquer momento pode entrar com mais novidades. E Jair Bolsonaro está consciente, como nós vimos, tem o quadro estável e logo depois da cirurgia em juiz de fora, ele gravou um vídeo agradecendo aí o apoio dos brasileiros. A gente vai ver agora. Agradecer a Deus para esse momento, somos imortais. Agradecer também, médicos, enfermeiros, que me viram desde o começo. Eu estava muito preocupado, que parecia uma pirada pancada na boca do estômago. Nós já levamos uma bolada no futebol. A dor era insuportável e parecia que tinha algo mais grave acontecendo. Essa equipe maravilhosa e abençoada. Por Deus, o detector, me evitou que uma hora acontecesse. Então, em nome de Deus, meu muito obrigado aos médicos e enfermeiros de todo o Brasil. Bom, e o homem que esfaqueou Jair Bolsonaro alegou ter agido em nome de Deus. O perfil do agressor no Facebook tem vários ataques a políticos. Agora a gente vai saber detalhes com Daniela Lopes, que está na redação do Falando Nisso. Dani, esse suspeito está preso onde? Suspeito não, o agressor está preso onde? Olha, Solange, Délio Bispo de Oliveira foi transferido nesta sexta-feira para o centro de remanejamento do sistema prisional de juiz de fora. O advogado dele disse que Adélio não tinha a intenção de matar. A gente confere agora os detalhes na reportagem. Segundo o presidente da Federação dos Agentes da Polícia Federal, os policiais envolvidos na prisão contaram que o agressor imediatamente começou a dizer que estava em missão divina. Ele foi filiado ao PSOL entre 2007 e 2014 em Uberaba. Em nota, a direção do partido em Minas Gerais afirma que a agressão a Jair Bolsonaro é um grave atentado à normalidade democrática e ao processo eleitoral, e que repudia qualquer ação de ódio. A página de Bispo de Oliveira, no Facebook, prioriza críticas a diversos políticos. A maior parte dos ataques pela internet envolve Bolsonaro e o presidente Michel Temer. A candidata a vice na chapa de Alckmin, a senadora Ana Amélia, também é alvo de Adélio. As publicações também envolvem reprovação à maçonaria, chamando os integrantes de profanos. Mais fácil jogar a culpa em Deus do que assumir o próprio erro, né? Deus não é pequeno para mandar matar. Luquinha. Triste demais, Solange, mesmo, né? Num país que a gente está tão, infelizmente, acostumado com violência. 3, 5 e 21. Não sei se você sabe isso. Decora esse número que eu decoro e nunca mais esqueci. Só a cada 3 minutos, um homossexual é traído no Brasil, é agredido. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no Brasil. E a cada 21 minutos, um menino, um jovem negro é morto no Brasil. Vidas tão importantes contra o de Bolsonaro, um candidato à presidência. E que, infelizmente, a gente está acostumado a ver e perder. Isso é muito triste. Conversar agora com a Dani sobre o movimento nas estradas. Dani, eu tenho aqui imagem da Tamoes. Eu vejo um grande movimento de carros realmente descendo a serra. Algum ponto de lentidão? Olha, Lucas, na verdade, vários. O tráfego está bastante intenso no sentido litoral norte, sentido Caraguatatuba. Principalmente no trecho de serra. Por lá tem operação pare, aliás, a operação descida, né? Que ainda acontece por lá. E no quilômetro 79, já no trecho de Caraguatatuba, tem alargamento da curva. Ali também tem outro tipo de operação que o motorista deve redobrar a tensão. Mas a viagem ainda está realmente demorando mais do que o normal, viu, Lucas? O tráfego está intenso, bastante gente indo rumo ao litoral norte. Na rodovia Presidente Dutra também tem vários pontos de lentidão. Não vou nem citar todos aqui, mas principalmente nos trechos onde há entroncamentos com rodovias estaduais. No trecho de São José dos Campos, no trecho de Itaubaté e no trecho de Pindamonhangaba. Então também, atenção motorista, porque o tráfego está intenso e principalmente no sentido Rio de Janeiro na rodovia Presidente Dutra. Obrigado, Dani. Tem imagens aqui da balsa em São Sebastião, Sol. Duas horas e meia para quem está em São Sebastião, aguardando a travessia. Agora, para quem está aí na Bela, apenas 30 minutos. Bora falar sobre o tempo. Aliás, tempo bonito e excelente para quem aproveitou a praia para esse feriadão, viu? A máxima em Monteiro Lobato é de 20 graus. Sol entre poucas uvens. Sem previsão de chuva por lá. No vale também. Máxima de 30 graus em Redenção da Serra, 28 em Pindamonhangaba e máxima de 27 graus em Bananal. No litoral, a gente acabou de ver o sol forte também. Ilha Bela, a máxima hoje é de 24 graus. Final de semana aqui em São José dos Campos. Então a gente percebe só que a temperatura sobe bem até amanhã. Máxima de 28 graus. Mas depois a temperatura volta a cair para terça-feira, chega a máxima de 22 graus, mas sem previsão de chuva. E candidatos cancelam a agenda em campanha aí, a solidariedade a Bolsonaro. A gente comenta vocês no próximo bloco. E tem também as dicas que a gente gosta tanto, toda sexta-feira, do Meu Amigo Bicho. Problemas com pulgas e carrapatos? O que fazer? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre isso no Meu Amigo Bicho.